E agora a gente começa o nosso período entre guerras, 1918 termina a primeira guerra, 1939 vai começar a segunda guerra, então esse intervalo aí, várias coisas acontecem, né, e aí são intensas transformações, né, que perpassam o mundo, então nesse período aí a Rússia vai passar por um processo revolucionário, né, e ela vai ser aí o primeiro país a adotar o socialismo científico, né, o socialismo científico aí vai ser uma organização social, que vai ser pensada teoricamente por Karl Marx e Friedrich Engels, né, é uma teoria que vai de encontro ao capitalismo, né, ele vai combater o capitalismo e a pobreza e a desigualdade social, que é fruto do capitalismo, né, e vai trazer aí uma intenção, um objetivo de igualdade política, de igualdade social, igualdade econômica aí pra todo mundo, então, no mundo em si o capitalismo vai passar aí pela maior crise, né, depois que já ter ficado forte ele vai passar por uma crise no mundo que vai ser em 1929, né, e aí vai gerar várias consequências, como o extremismo político aí do nazismo e do fascismo, né, que vai marcar aí a Europa e vai iniciar aí uma segunda guerra mundial, é isso que a gente vai ver, mas a gente vai começar pela Revolução Russa, e a gente começa trabalhando os antecedentes dessa revolução, né, coloquei como primeiro ponto aí que foi a guerra russo-japonesa, em que a Rússia, ela perde para o Japão, né, então, no século XX, a Rússia ainda era dirigida por um regime absolutista, o imperador da Rússia era chamado de Kizar, né, se escreve C-Z-A-R, né, os Kizares, os imperadores aí desse domínio russo, então, Kizar era figura de poder, de autoridade de todo o império, então, em 1905, né, a gente começa aí por esse ano, a gente vai percorrer aí praticamente ano a ano aos pouquinhos, nesse início do século XX aí, então, em 1905, a Rússia vai sofrer aí um processo revolucionário que vai desencadear diversos fatores, reivindicação de trabalhadores, a derrota do exército russo nessa guerra aí russo-japonesa, que a guerra russo-japonesa foi um conflito que teve entre a Rússia e o Japão entre 1904 e 1905, então, todas essas insatisfações, a miséria do povo, né, vai aí impulsionar uma organização de uma manifestação pacífica, né, em janeiro, em frente ao palácio do Nicolau II, né, então, tipo, o povo estava em miséria, o povo estava passando fome, o povo queria reivindicar mudanças, melhorias, então, o povo foi lá para a frente, né, do palácio de Nicolau II, em São Petersburgo, então, o intuito era entregar um documento assinado por milhares de trabalhadores que reivindicavam aí melhores condições de trabalho e vida. Então, no palácio, a orientação recebida pela guarda quizarista, ou seja, a guarda aí de Nicolau II, era de não deixar o povo se aproximar de jeito nenhum, então, tinha o que? Que acabar com aquela manifestação do povo, então, sem recuos dos manifestantes, né, os manifestantes não recuou, não deu para trás, foi mesmo aí tentando entrar, aí a guarda passou para o ataque armado, então, foi conhecido esse dia como o Domingo Sangrento, porque, meu filho, foi bala para tudo que é lado, né, vou desafiar você, é a música que tem a paródia de Domingo Sangrento, depois eu canto para vocês. Então, o massacre de todos os manifestantes vai estimular aí uma série de novos conflitos, uma série de novos protestos, né, mas o regime absolutista aí do quizar permaneceu firme, né, ele mandou fuzilar todo mundo, mas permaneceu firme. Então, como forma de remediar aí todas as insatisfações populares, né, o quizar, ele vai lançar o manifesto de outubro, que vai ser um documento que assentia com a criação de um parlamento, então, tipo assim, o povo quer melhoria, tá, então vamos criar aí um parlamento, digamos que eu não vou governar sozinho, vou ter aí um grupo de deputados comigo, né, que ia promover aí mudança significativa na vida dos trabalhadores. Então, o parlamento é a Duma, que é o parlamento russo, não vai aí surgir grandes efeitos, né, por quê? Porque, de qualquer forma, quem controlava ela era o quizar, então, ele não cumpriu os acordos que ia beneficiar a população. A gente sabe aí também, né, que apesar de não desestabilizar as estruturas do império naquele momento, aquela revolução que teve em 1905 teve importância aí para a mudança da mentalidade política da população. Então, o povo viu ali o que foi que o quizar fez com os manifestantes, foi o que o quizar fez com o povo e aquilo surgiu para impulsionar o povo a não ficar mais quieto, a não engolir tudo calado, né. Então, mais tarde, o povo faria uma nova revolução. Então, anos vão se passar, em 1914 a gente vai ter a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, né, 1914 começou a Primeira Guerra Mundial e vai abalar aí a estrutura social do país. Por quê? O povo, os outros países tinham soldados bem treinados, tinha exército, tinha armamento, tinha tudo, e a Rússia não, coitada, a Rússia era os camponeses mesmo que iam lá lutar sem muito amparo tecnológico, sem muita tecnologia aí para poder enfrentar os inimigos. Só que mesmo com a insuficiência, as armas insuficientes, as armas totalmente insuficientes para esse tipo de guerra, o Império contava, o Império não contava, né, com um aparato tecnológico e, além disso, ele estava desprovido economicamente, não tinha como suprir esses camponeses lá. Então, a base camponesa estava lá nos campos de guerra, então a base camponesa não estava produzindo alimento, né, só a gente ir fazendo essa analogia aí, essa comparação. E sua indústria era fraca, a indústria russa era fraca em comparação à de todos os países que estavam envolvidos no conflito. Então, a ideia da participação da Rússia na guerra vai estar relacionada aí com a força numérica dos homens, porque eles estavam mesmo assim conseguindo aniquilar alemães e austríacos. Em 1916, o resultado não parecia até tão ruim, né, eles estavam vencendo, mas eles estavam avançando aí vários quilômetros para dentro das linhas austríacas, só que a entrada dos rumenos na guerra e o fim das reservas russas de soldados e o fim da reserva de materiais também vai dar fim aí a participação do Império Russo na guerra em termos ofensivos, porque a galera, os camponeses, não conseguiu mais avançar ofensivamente, porque faltou soldados, muitos iam morrendo, né, faltou material e etc. E aí não conseguiu mais ter o mesmo desempenho que antes. Em 1917, a população russa, ela já passava fome, né, passava aí uma vida de miséria, o país não tinha condição de se manter na guerra, ainda que milhares de novos camponeses fossem até enviados para ocupar aí os novos postos na batalha, né, não tinha mais condições. A morte dos trabalhadores despreparados, desarmados aí nessa guerra, bem como a insatisfação com as políticas externas e internas adotada por Nicolau II, vai promover aí uma nova agitação. A gente vai ter, voltando aí, desde aquele Domingo Sangrento, que houve em 1905, reunião de trabalhadores urbanos que vão passar a discutir aí a política, a economia, para criticar os Kizaris, né, esses imperadores aí, essa linha absolutista. Então, esse povo que se reuniu foi chamado dos primeiros sovietes. Bom, então foram vários fatores aí que levou a queda do Kizaris e a Revolução Russa, de certa forma, a acontecer, né. A gente vai ter aí os operários, né, querendo eliminar o Kizaris para poder sair da guerra e a gente vai ter aí a burguesia industrial querendo que o Kizaris saísse, mas também queria uma nova pessoa para que reconduzisse aí toda a participação da Rússia na guerra. A atuação política popular aí vai se estender pelos partidos políticos, em especial pelo Partido Operário Social Democrata Russo, né, guiado por um ideal socialista, né, o partido aí sofre uma divisão entre seus interesses e aí a gente vai ter aí dois partidos que vai ser os mischeviques e os bolcheviques, né. Para a gente entender melhor aí esses fatores, a gente tem que saber que a população estava descontente com a guerra, né, porque passa a perceber que a guerra não é vantajosa de qualquer forma para a população russa. Ô, os camponeses morrendo, o povo na miséria não vai ser vantajoso aí para a população no geral. E a gente vai ter aí um Kizarismo total, né, que é um desdenho dos problemas sociais por parte do Kizar, né, e aí a Rússia pobre pagava muitos impostos abusivos para os Kizares, a população, e também para as igrejas ortodoxas, né, que são as igrejas tradicionalíssimas aí. Aí a gente vai ter já as greves operárias, né, porque os Kizares, eles só beneficiavam as indústrias, as empresas, tipo, ele dava aí isenção de imposto fiscal, tipo o governo daqui, o que eu fiz com a indústria da Mastroto quando estava aqui em Cachoeira, né. Dá uma isenção de imposto fiscal e aí a indústria, a indústria lá na Rússia passava a beneficiar só os Kizares em detrimento aí dos operários, né. E a gente já tem aí a difusão, como eu falei, das ideias sociais, que é as ideias do marxista, os sovietes já estavam preparando tudo aí, a gente vai ter aí nesse bolo Lenin, Stalin, Trotsky, que vão levar a Rússia aí, a Rússia para esses ideais, criticando a burguesia, criticando a exploração do trabalho, né, onde poucos tinham muito e muitos tinham pouco, porque o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. É a música Chibom Bombom aí do grupo As Meninas, década de 90, aqui na Bahia. Mas vamos lá. Como eu estava falando dos grupos partidários, a gente vai ter os bolcheviques, que eram considerados os vermelhos, né, que a gente vai ter aí Lenin, Trotsky e Stalin, esse socialista do lado desse grupo dos bolcheviques, eles lideravam porque era um grupo mais radical, eles queriam acabar aí com o absolutismo de toda forma, né, queria acabar com a monarquia dos Kizares, queria tirar aí toda a influência da igreja ortodoxa e tirar aí a questão da propriedade privada, né, então eles pregavam o socialismo onde tivesse aí essa igualdade econômica, né, essa igualdade social, né, não existisse mais essa divergência, já que eles criticavam aí essa burguesia. E o outro grupo partidário eram os mencheviques, que eles já eram moderados, né, era o partido dos brancos, né, tinha os vermelhos e os brancos. É só as cores mesmo aí que definiam o partido. E aí, só que eles aceitavam um diálogo já com a monarquia, falando que é moderado, né. Hoje é importante ser moderado, mas nessa época aí, ser moderado, o partido moderado era o partido que dialogava, né, com os interesses do imperador de certa forma. Tipo, é como se fosse uma troca de interesses, né. Os mencheviques buscavam tirar o Kizares, mas antes eles queriam aí fazer algum tipo de acordo, eles queriam um diálogo com a monarquia de certa forma. Então, todos os dois tinham aí a corrente marxista, mas os mencheviques acreditavam no capitalismo e na liderança de uma burguesia, né. Já os bolcheviques não. E os bolcheviques eram a maioria, né, os radicais eram a maioria. Então, no início de 1917, né, as insatisfações com os gastos, a miséria provocada aí pela participação da Rússia na Primeira Guerra, vai dar origem a essa chamada Revolução de Fevereiro. A Revolução de Fevereiro foi a Revolução que o Nicolau II, ele é tirado do poder. Isso acontece aí em março, né, logo no início do ano, em março, vai ter a manifestação e aí teve uma semana de duração e toda a população apoiou e obrigou o Kizar a cair fora do trono, né, a cair fora aí de mandar em todo. Então, em regime provisório, o cargo de liderança vai ser ocupado por George Lovell, que é o menchevique, né, ele é líder dos mencheviques. Então, imagine, eu fiquei pensando, se os bolcheviques eram a maioria, né, e eram os radicais, mas aí preferiram aí deixar o menchevique nessa liderança. Então, o novo governo vai prometer as reformas, né, vai fazer aí uma assembleia constituinte e os sovietes, né, comitês de operários e soldados, que foram logo banidos, né, depois dessa Revolução de 1905, lá no Domingo Sangrento, voltaram ao campo político. Então, em abril, né, já no mês de abril, um mês depois aí, o líder Belchevique, que foi Lênin, ele voltou do exílio, do exílio, que ele tinha sido exilado, né, e lançou aí a chamada Teses de Abril. Eles vão propor aí a saída da Rússia da guerra e vai propor que o governo provisório inicie essa reforma marxista, né, vai ser um documento que vai listar aí os caminhos imediatos, né, paz, terra e pão, tá? Já memoriza, paz, terra e pão. É o lema aí das teses de abril. Paz, pra que a Rússia saia da guerra. Terra, que são a reforma agrária, que isso faz parte das ideias marxistas. E pão, fim da miséria do povo, né, que o povo coma, né, gente, que o povo tava com fome. Então, em junho, várias manifestações bolcheviques vão surgir, né, em diversas cidades russas, enquanto o país vai passar aí por uma nova operação ofensiva contra os alemães, facilmente detida. Então, essa nova derrota vai causar a queda do Menshevique, né, e de Kerensky, porque Kerensky assumiu aí o cargo no lugar de George e Kerensky assumiu o cargo no primeiro-ministro. Ele logo teve de enfrentar aí essa tentativa de golpe restaurador, orquestrada por Larvi Kornlov, que era o chefe das Forças Armadas. E ele estava isolado politicamente, criticado ferozmente pelos bolcheviques e desacreditado pela burguesia. Então, os Mensheviques estavam no poder aí e estavam sofrendo esse contra-ataque e acabou causando uma instabilidade política dentro do seu governo provisório. Tudo isso acontece, esse aperto com os Mensheviques acontece, esse aperto aí com Kerensky no poder, que é o primeiro-ministro, vai acontecer até que, em outubro, os bolcheviques, liderados por Lenin, vai iniciar um novo governo, porque eles vão dar o golpe, né. Os bolcheviques aí já começam a agir livremente em Petrogrado, né, e vai acabar definhando o poder de Kerensky, né. Quando inicia aí o congresso pan-russo dos soviets, eles derrubam o primeiro-ministro e assumem o poder na capital. Então, o novo poder vai se organizar aí com a formação do Conselho de Comissários do Povo, né. Lenin vai estar na presidência, ou Lenin, né, como faz aí a preferência da pronúncia. E aí, defendeu-se aí de uma ideologia socialista, com medidas radicais para enfrentar crise, né, adota aí o cessar-fogo de guerra, né, ele já ia, faz logo o que ele queria fazer, cair fora da guerra, promove aí a reforma agrária, tirou a Rússia da guerra, promoveu a reforma agrária, que é a distribuição de terra de forma igual, dá fim à propriedade privada, né, acaba com a propriedade privada para que não haja aí essa diferenciação social, incentiva a autogestão nas fábricas e reorganiza aí a política como um partido único, entre outras medidas, né. Então, a posição desse líder, a posição de Lenin, né, e de todo o seu grupo não era sólida, né, já que controlava aí efetivamente apenas a capital e os arredores, né. Então, a Rússia é muito grande e aí surgiram movimentos pro-kizaristas e movimentos antirevolucionários pelo território. Então, pessoas que eram a favor do Kizar, né, da volta do imperador e pessoas que eram antirevolucionários contra esse processo de revolução que os bolcheviques estavam fazendo. Então, tanto os pro-kizaristas quanto os antirevolucionários estavam dispostos a expulsar os bolcheviques do poder. Em 1918, vai dar início aí a um conflito civil entre o exército de operários e camponeses bolcheviques, que era o exército vermelho, e seus opositores nacionalistas, que era o exército branco, que formava aí esse exército branco, né. Então, ao mesmo tempo, algumas nacionalidades como ucranianas, finlandeses, finlandeses, desvinculavam-se do ex-império russo, né. E os ingleses e norte-americanos começavam a intervir nas fronteiras do país pra evitar o avanço socialista. Eles estavam com medo aí dessa ideia marxista avançando pra todo lado. Imagine, gente, Estados Unidos já tava, né, com tudo aí no capitalismo, os países já estavam tomados pela questão do capitalismo, até porque foi uma questão imperialista que fez surgir a Primeira Guerra, como a gente já viu, né. E a questão imperialista é a corrida do capitalismo, né, o crescimento do capitalismo. Então, todo mundo começou a ficar com medo aí dessa onda socialista que começou na Rússia e que podia se espalhar pra o mundo. Acho que o povo ficava lembrando aí da Revolução Bruncisa que começou lá e espalhou pro mundo, né. Mas, vamos lá. No campo internacional, né, Lenin, seu primeiro ministro de guerra, que foi Trotsky, tentava aí barganhar condições favoráveis com os alemães, já que a guerra civil se alastrava na Rússia, né, e os postos da Primeira Guerra não poderiam mais ser mantidos, como eu falei. Então, em fevereiro de 1918, os soldados alemães avançavam Rússia adentro de trem, né, porque não tinha mais adversário. Então, não restou alternativa aos russos, senão aí assinar um tratado, né, pelo qual a Rússia arcava com as penalizações pela sua saída da guerra. Então, a Rússia oficialmente, né, assumia aí as penalizações por ter saído da guerra. A gente já tá no ano seguinte à Revolução Russa, que é 1918, né, e aí a situação interna vai ser, né, de desespero. O campo econômico aí foi, no campo econômico foi implantado o chamado comunismo de guerra, né, com requisições forçadas de gêneros alimentícios e o confisco aí sem indenizações de todas as grandes propriedades de terras e indústrias. Então, os camponeses concordaram com as requisições, né, pois enquanto os bolcheviques queriam sua produção, os brancos, que era o outro grupo, prometiam tomar as terras. Então, ficou um conflito aí de todos os lados. Se tiver alguma dúvida, olhem na página 62, o mapa onde mostra aí toda a questão dos territórios tomados, né, pelos bolcheviques, os territórios que eles perderam, né, no tratado aí, quando eles assumiram que saiu da guerra. E aí vocês começam a ver aí que esse comunismo de guerra foi pra falar que, de qualquer forma, eles estavam perdendo as grandes propriedades de terra e perdendo grandes indústrias aí. Mas, entre esse exército vermelho e esse exército branco, né, que o vermelho era dos bolcheviques, os bolcheviques acabam ganhando aí, mas a um preço elevadíssimo, porque na questão de território, eles perdem muito território pra Romênia, né, além da separação da Polônia, Filândia, Letônia, Estônia, Lituânia, que tudo aí faziam parte, de qualquer forma, da Rússia, que era a União Soviética, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais pra frente aí. Vamos lá. Em 1922 vai ser proclamada essa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vai ser a União de Repúblicas que aderiram ao regime socialista. Então, a partir daí vai se consolidar o Estado Soviético, né, essa administração toda aí a partir de um socialismo. Já em 1924, Lenin vai vir bater as casculetas, ele vai morrer, e aí a União Soviética vai sofrer aí uma turbulência em sua política, né, após o final da Guerra Civil, né, que vai haver dentro do território russo, a União Soviética vai estar aí com sua estrutura econômica totalmente acabada. Então, os bolcheviques, né, mesmo vencendo, eles vão ter em suas mãos aí um país com condição totalmente precária. Então, no cenário internacional, essas repúblicas, elas estavam isoladas, né, isoladas por causa das suas ideologias socialistas, que a galera considerava aí perigosa. Como o comunismo de guerra se baseava aí na requisição de toda a produção agrícola, que não fosse para a subsistência dos camponeses, eles passaram a abrir mão do cultivo extra. Então, tipo assim, o que era o comunismo de guerra? Requisitava todas as terras não utilizadas, requisitava aí toda a produção excedente. Então, tudo que você plantava, tudo que você produzia, que fosse para a sua própria sobrevivência, ótimo. Mas o que não fosse, era requisitado aí, resultando em inúmeras cidades aí à beira da fome. Então, para piorar, a indústria, ela não tinha meio de retomar, né, a produção, porque não tinha mercado consumidor, não tinha quem comprar-se, né, e a Helene precisava reverter esse processo. E é por isso que a gente volta aí, em 1921, vai haver uma grande mudança na condução econômica com o lançamento da NEP, que é a nova política econômica. Então, vai vigorar, então, a NEP. Agora, a grande polêmica desse projeto vai ser aí a adoção de práticas capitalistas. Então, vai ser contraditório, né, já que as ideias marxistas eram as ideias socialistas. Então, a ideia era aquecer o mercado e depois abolir essas práticas quando a economia estivesse estável. Então, tipo assim, recorre, desculpa, porque eu dou risada, assim, de coisas contraditórias. Recorre ao capitalismo, né, para poder estabilizar o seu socialismo, né. E aí, depois que estivesse tudo estável e a população já estivesse, já, sem fome, o projeto ia propor aí várias medidas de incentivo econômico, como atração de investimentos estrangeiros para a indústria, né, sob supervisão e controle do Estado soviético, claro, organização de cooperativas agrícola e liberdade de comércio dos excedentes agrícolas e dos produtos industrializados que estivesse aí na Rússia. Então, a NEP vai permitir uma rápida recuperação da economia soviética, auxiliada aí pelo trabalho intenso de melhoria no sistema de saúde e de alfabetização em massa. E vamos ver as consequências que a NEP, né, ela acaba gerando, né. Tipo, era para equilibrar a questão socialista, mas de qualquer forma, ela acaba impulsionando um capitalismo dentro da Rússia. Porque a gente vai ter duas classes distintas aí, que são os kulaks e os NEPM. Os kulaks vai ser os camponeses que vão enriquecer com a venda dos seus excedentes, vai juntar muito dinheiro aí com esse tipo de sistema NEP. E aí, como eles tinham mais recursos, mais equipamentos do que os camponeses pobres, eles vão comprar as terras dos camponeses pobres e vai assalariar esses camponeses, né. Vai admitir suas terras como empregado para assalariar, né. E aí acaba acontecendo uma concentração de terras na mão de algumas pessoas que seriam esses kulaks, né. Mas só que no regime de lei em si, ele acabava tolerando aí esses kulaks, porque de qualquer forma a fome não generalizava com a ação desses kulaks, né. Porque aí ele saciava a fome desses camponeses. E os NEPM vai ser os comerciantes urbanos que vai também enriquecer aí rapidamente com o controle do fornecimento de produtos da cidade, né. Eles fornecem os produtos para a cidade, então eles controlam a entrada e saída de produtos, a venda de produtos na cidade e eles acabam também enriquecendo. Outra medida importante para o governo russo vai ser o Tratado de Rapallo, né, em 1922, que vai deslegitimar aí os acordos feitos, lá com o tratado que fez com a Alemanha, que perdeu um bocado de território, lembra? Quando a Rússia oficializou a sua saída da guerra, né. Assumiu, aliás, as consequências pela sua saída da guerra. Então, o acordo dava fim ao isolamento político da Rússia e da Alemanha, que sofria com as condições impostas pelo Tratado de Versalhe ainda, no fim da Primeira Guerra Mundial. E em troca de apoio, a União Soviética permitiu aí a instalação das indústrias alemãs em seu território, inclusive indústrias de guerra, né, indústria bélica, além do treinamento em território soviético de unidades militares alemães, né, e a guarda de armamento conforme proibia Versalhes. Então, tipo assim, o Tratado de Versalhes proibia a Rússia, desculpe, proibia a Alemanha de todo esse aparato aí relacionado à indústria bélica e, por isso, ela fez lá tudo escondido lá na União Soviética. Aí, para você ter ideia, né, que as coisas elas foram tomando um rumo que já era encaminhada aí pra ter um próximo conflito armado no mundo, que era a Segunda Guerra. Então, os alemães abriram mão dos territórios da Rússia, né, que foram usurpados aí no acordo Brest-Litovski. Bom, a gente só tava narrando aí as questões econômicas que teve aí nos finais de vida de Lênin, né, mas como já falei antes, ele morre aí em 1924 e vai ter um grande impacto nesse processo revolucionário, porque o líder era responsável por manter aí esse partido comunista bem coerente, sabe, que tudo se ligasse, equilibra tudo. Então, apesar das grandes rivalidades internas, né, que tinha aí dos grupos, os grupos eram os internacionalistas, né, que quem liderava era Trotsky, porque ele queria aí que avançasse as ideias soviéticas pra fora da Rússia e a gente tinha os aparáticos que eram comandados por Stalin. Vamos ver isso aí? Então, depois aí da morte, né, de Lênin, vai se estabelecer no poder a chamada Troika, onde é composta por Stalin, né, Zinoviev e Kamenev, né, não sei falar russo, mas é isso aí. Gente, por que isso? Deixa eu mostrar pra vocês aqui que Trotsky, ele queria uma revolução permanente. Ele acreditava que a revolução bolchevique deveria se espalhar pra outros países da Europa, né, e proteger esse ideal comunista, né, já que eles estavam sofrendo esse isolacionismo, já que os outros países não queriam conta porque estavam com medo dessa onda socialista aí, dessas ideias socialistas. Então, Trotsky defendia a ideia de que as ideias socialistas tinham que espalhar-se pelo mundo. Já Stalin disse, não, é melhor que o socialismo fique só em um país pra que ele consiga ficar consolidado, entendeu? Então, apenas a União Soviética é que devia se preocupar em manter o seu socialismo e não se preocupar com outros lugares, com outras nações. Então, Stalin achava que o socialismo tinha que se consolidar primeiro onde ele estava, né. Então, Trotsky e seus aliados, eles vão ser expulsos do centro do poder, né. Stalin vai ter o controle aí sobre a estrutura do partido, ele vai afastar os outros que estavam com ele aí na chamada troika. Em 1925, Stalin já vai ter aí o controle total sobre o país. Trotsky, ele vai ser expulso do partido. Em 1927, ele vai ser exilado da União Soviética também. Eu vou mostrar aqui a vocês. A gente vai ter aí a expulsão e exílio de Trotsky, né. Na verdade, ele foi expulso em 1927, dois anos depois ele vai ser exilado. A NEP, ela vai ser extinta em 1927. Eu só estou na cabeça de 1917, porque em 1917 foi quando aconteceu a Revolução de Fato. E Stalin vai lançar um amplo processo de coletivização da agricultura, implantar aí uma industrialização acelerada pelo governo. E a gente vai ter os chamados planos quinquenais. Tá? Tá aí agora nesse slide os planos quinquenais. Que vai ser aí planos de cinco anos que vão estabelecer metas mínimas de produção por setor econômico. Então, o primeiro plano foi lançado em 1928, onde os setores que não alcançassem a meta eram duramente penalizados pelo governo aí. Então, a nova política vai permitir um impressionante salto industrial, né, geração de energia elétrica. Vai passar de 1920, entre 1920 e 1940, de 2 bilhões para 50 bilhões de kilowatts por hora, né. Aí vai ter aí produção de aço também, tendo evolução. A população urbana vai passar de 15% para 50% do total, porque, claro, que cresce, cresce a economia tal, cresce também a população urbana. E no plano agrícola, né, Stalin vai estabelecer aí dois tipos de propriedade, né, a Cucose e a Sopcrose. E a Cucose era uma cooperativa na qual os camponeses, eles eram proprietários da terra, mas não da produção, né. Eles eram donos da terra, mas não daquilo que se produzia ali. E o Sopcrose era aí uma propriedade socializada, onde tudo, tudo pertencia ao Estado, né. Os kulaks, né, aqueles camponeses ali que eram ricos no campo, passaram a ser perseguidos pelo governo de Stalin, né, diferente na época de Lenin, que Lenin aceitava mais eles, né. E eles eram vistos aí como ameaça aos avanços socialistas, né. E aí a gente também pontua que a implantação de todas essas mudanças foi feita de forma completamente violenta no governo de Stalin, né. No governo de Lenin, era radical, mas não tanto quanto no governo de Stalin. Claro, né, tipo, aos poucos, o líder vai consolidando aí seu poder total na Rússia, né, e mostrando trabalho, né, porque, tipo, ele tava substituindo Lenin e substituir alguém que fez muita coisa não é fácil. Bom, Stalin tava aí com a concentração total do poder, né, como eu falei, o primeiro pano quinquenal vai dar aí um grande salto na produção industrial, né, mas vai ter alto custo. É exemplo de que a perseguição feita aos kulaves, aos kulaks, que eram aí esses camponeses ricos, eram perseguidos de tal forma que a perseguição deles não tinha um critério, né. Tinha muita violência do governo contra esses camponeses, né, que destruíam colheitas, abatiam os rebanhos, e aí acabaram levando os pequenos camponeses, que eram até assalariados dentro das terras dos kulaks, confundidos com os kulaks. Então, não tinha critério, não tinha filtro, levava eles aí, deportava até pra Sibéria. Em algumas regiões, dois terços dos rebanhos não foram nem abatidos. Dez milhões de pessoas foram deportadas, pessoas, né, a perseguição continuava a acontecer, e com grandes metas industriais, como dobrar a produção de ferro, de carvão, quintuplicar a energia elétrica, e isso ia avançando, né, sem filtro, sem moderação, era uma coisa feita muito brutalmente. Tudo isso pra dizer que foi com muita morte, com muito sofrimento, é que a União Soviética se tornou aí uma grande potência, né, foi um crescimento desordenado, a indústria apresada, ela cresceu muito, mas a indústria de bens e consumo, como a de tecido, de farmácia, né, uso doméstico, automobilístico, acabou ficando prejudicada. Aí, no início de 1930, né, Stalin vai dar início a uma perseguição aos seus opositores políticos, e em especial aos membros do seu próprio partido, né, chamado os expurgos, né, os expurgos liquidaram aí todas as outras lideranças do país, tanto na política como nas forças armadas. É, em 1934, o assassinato de Kirov, né, que era um importante membro da oposição, possivelmente isso aí foi ordenado por Stalin, foi usado pelo ditador como um atentado ao Estado e desencadeou aí uma série de novas execuções, imagine. Os julgamentos não permitiam aí o direito de defesa aos acusados e a sentença era cumprida imediatamente, sem direito à apelação. Foi chamado aí processo de Moscou. Os antigos membros do partido da época da Revolução eram os principais alvos. Imagine, o poder subiu pra cabeça. Entre os executados, encontrava-se a maioria absoluta dos membros da existência do poder político, e mesmo aliados de Stalin foram atacados. Então, essa foi o chamado, o Stalinismo, né, aí foi um poder exacerbado que saiu matando todo mundo, e Stalin virou um ditador aí na União Soviética. Agora a gente parte pra crise de 1929, que também foi um acontecimento, né, que impactou o mundo. É a crise de 1929 que acontece nos Estados Unidos, na Bolsa de Valores, e vai acarretar aí uma decadência econômica mundialmente falando, porque a gente vai estar num período pós Primeira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos fisicamente não foi palco da Primeira Guerra Mundial, né, os Estados Unidos, ele entrou em 1917 na Primeira Guerra Mundial, mas ele não foi palco, as terras dos Estados Unidos não foi atingido, foi lá nos países da Europa. E aí, por esse motivo, os Estados Unidos estavam muito bem economicamente falando, cresceu suas exportações, né, produções agrícolas, produções industriais, e em detrimento disso, a Europa estava aí em ruína, e os Estados Unidos também estavam ajudando a Europa nesse ressarcimento, ou nessa reconstrução, pós Primeira Guerra Mundial. Então, a partir da década de 1920, mais ou menos, né, vai ser aí uma grande explosão cultural, a gente vai ter Nova York a todo vapor, ao invés de Londres, porque Inglaterra que era, né, abambambando o pedaço antes da Primeira Guerra Mundial, só que Inglaterra estava devastada com a Primeira Guerra Mundial. E aí, a gente vai ter, em Wall Street, né, em Nova York, empresas de todo mundo investindo, né, em Wall Street, que vai ser o lugar da Bolsa de Valores, né, a Bolsa de Valores lá em Nova York, que vão ser as ações de empresas que os magnatas, os proprietários investiam para poder crescer os seus negócios, né. E aí, nesse período também, a gente vai ter as propagandas e os jornais divulgando que o modo de vida americano, que é o American Way of Life, que é o modo de vida americano, o modo de vida americano, é o melhor jeito de se viver, é o melhor modo de vida, e é um modo de vida que vai ser pautado no liberalismo, né, vai ser pautado no consumismo, onde as pessoas, para viver bem, elas tinham que comprar bastante e ser feliz com isso. E comprar bastante, estamos falando de comprar carros, comprar eletrodomésticos, porque os eletrodomésticos, nesse período, eram artigos de luxo, né, então grandes indústrias americanas aí, campanhas publicitárias, vendiam essa nova necessidade no mundo, que era as propagandas com o jeito de viver bem dos americanos, que é aí com os eletrodomésticos correndo à torta direita. Então a gente vai ter os Estados Unidos acendendo de forma avassaladora, ele cresce muito, só que foi um crescimento que vai gerar uma especulação financeira e que vai resultar num colapso, né. Então, o impacto comercial, com o fim da Primeira Guerra Mundial, ele demora para cruzar aí o Oceano Atlântico e o crescimento dos Estados Unidos nos anos de 1920 e a recuperação da Europa vai dar origem aí a uma grande crise financeira, que vai arruinar a economia que a gente vai ver mais pra frente. Vai se iniciar na Bolsa de Nova Iorque, né, que esse estopim dessa crise, ela vai provocar aí uma chamada Grande Depressão, que vai acarretar todos os países aí que dependiam desse sistema capitalista, melhor dizendo, inclusive países que tinham sua economia baseada numa plantação, né, numa agroexportadora, numa monocultura, né, a plantação de um só segmento como o Brasil tinha com o café, que também foi prejudicado, já que os Estados Unidos também eram um dos grandes compradores do café do Brasil e aí por esse motivo entrou em colapso. E aí, essa crise aí, que é a Grande Depressão, vai se arrastar até a década de 1930, então, né, e vai virar o caos e vai se transformar na Segunda Guerra Mundial. Mas por que aconteceu essa crise? Então, no final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, né, vai ter aí os maiores, vai ser os maiores credores da Europa, né, credores é empresta dinheiro. Então, é, então, os Estados Unidos era um centro de empréstimo de dinheiro para os países do mundo se reerguerem. Então, os recursos pagos ao país, após o conflito aí, vai impulsionar a economia ao longo de toda a década, né, e aí vai tornar a Bolsa de Nova York e Wall Street o lugar preferido aí para todos os investidores no mundo. Então, Londres vai estar atrás de Nova York nesse sentido. As famílias dos Estados Unidos, né, vai começar a adquirir bens como rádios, eletrodomésticos e vai adquirir a crédito para não gastar o dinheiro que tem. Então, eles vão usar o crédito para comprar, né, a mesma coisa que hoje a gente se afunda com o cartão de crédito. E a gente quer dizer, quem usa desenfreadamente e o dinheiro que tem em mãos passa a investir na Bolsa de Valores, né, investe porque a Bolsa de Valores estava tendo uma crescente. Então, a ideia é de que as pessoas estavam ficando ricas investindo na Bolsa de Valores. Então, os agricultores, né, as indústrias vão passar aí a hipotecar os seus bens, ou seja, oferecer os seus bens como penhor, né, para poder conseguir crédito, para poder crescer as suas produções. Então, isso seria um dos fatores aí que originaria essa crise da Bolsa de Nova York em 1929 que atingiu o mundo inteiro. Então, a recuperação, a recuperação da economia, né, europeia, ela não foi percebida aí pelos pequenos investidores como uma ameaça, mas só que acabou sendo. Por quê? Porque, pensa comigo, os países europeus estavam usando aí o dinheiro dos Estados Unidos, né, os investimentos que estavam fazendo nos Estados Unidos, para poder eles se recuperarem. Então, eles estavam aos poucos se recuperando, tá? Só que, a partir do momento que os países europeus se recuperam da Primeira Guerra, né, eles não tinham muito dinheiro, mas quando eles começaram a se recuperar ali aos pouquinhos da devastação da Primeira Guerra, o que foi que eles fizeram? Fizeram o chamado protecionismo. O que é isso? Eles vetaram a entrada dos produtos dos Estados Unidos dentro de seus países. Porque, se esses produtos dos Estados Unidos entrassem em seus países, esses países europeus iam esvaziar os seus cofres, né, para poder consumir os produtos dos Estados Unidos. Então, eles utilizaram aí a ideia de se proteger, não comprando mais produtos dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, gente, tinha produzido muito, tinha muita indústria funcionando a todo vapor. Então, a gente vai ter o que aí? Um colapso, porque vai ter vários produtos sem consumidor. Já que os países europeus pararam de comprar na mão dos Estados Unidos. Então, essa ação privou os Estados Unidos aí de importantes parcelas do mercado consumidor. Ou seja, o mercado consumidor deixou de usufruir os produtos dos Estados Unidos. Então, muitos agricultores foram à falência nos Estados Unidos e foram incapazes aí de pagar as dívidas que ele tinha acumulado. Porque, lembra que eles hipotecaram as suas fazendas para arrumar crédito, para poder alavancar suas produções? Então, eles não puderam pagar as suas dívidas. E na cidade também teve aí um impacto salarial muito forte, porque a industrialização cresceu bastante, né? A mecanização da industrialização cresceu e com isso veio o desemprego. Então, o desemprego chegava junto, não tinha nenhum tipo de seguro-desemprego para quem estava desempregado. Então, se na cidade tinha muita gente desempregada, o que é que acontece? Essas pessoas não têm o que, não têm dinheiro para poder comprar. Então, os produtos das indústrias também começavam a ficar parados, sem vender, porque estava faltando consumidor no próprio país ali, no próprio Estados Unidos. Então, para não perder todos esses valores que foram investidos, né? Pela população, qual foi o pensamento desses grandes empresários? Foi a chamada especulação financeira. Então, o que é que eles vão fazer? Eles tinham um monte de ações investidas na Bolsa de Valores. Então, o que é que foi que eles fizeram? Aumentaram o valor da porcentagem das ações. Ou seja, o preço das ações começou a custar muito caro. Logo, eles imaginariam, né? Uma coisa ilusória, que eles estariam ricos. Porque o valor das ações estaria caro. Então, se eu tenho ali X% de ação investida e o valor dessas ações são caras, o valor de cada ação dessa, então eu estou rico, né? Tenho muito dinheiro aí. Então, entre 1928 e 1929, Wall Street aí vai ser praticamente uma fábrica de dinheiro, né? Porque todo mundo pensou que estava tendo um monte de lucro, já que o valor das ações estava subindo e todo mundo tinha ações investidas na Bolsa de Valores. Só que em outubro de 1929, as pessoas vão fazer o quê? Não. Já que a gente tem muito título, muita ação na Bolsa de Valores, e eles estão valendo muito, o que é que eu vou fazer? Vamos vender. Todo mundo agora queria aquele dinheiro que valia. Aquela ação que estava ali investida e que estava valendo tanto. Então, todo mundo começou a fazer o quê? Vender as suas ações. Então, toma ele vender ações, vender ações, vender ações. Só que ninguém comprava, por quê? Porque todo mundo teve a mesma ideia ao mesmo tempo. Todo mundo estava vendendo. Então, se tem a mesma coisa vendendo por um monte de pessoas, o que é que vai acontecer? Concorrência. E se há concorrência, há queda de preço. Então, o valor da Bolsa de Valores vai cair, vai despencar totalmente, já que todo mundo resolveu vender as suas ações. Então, como muito mais pessoas queriam vender do que comprar, os preços começaram a cair de forma rápida. E aí, em 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Valores vai sofrer a sua ruína financeira, que vai abalar o mundo todo. Então, essa queda aí de Wall Street vai levar a economia aí dos Estados Unidos a uma profunda chamada depressão, uma profunda depressão, e que vai aí se espalhar em todo o sistema capitalista. Então, é a quebra do sistema capitalista nesse momento. A queda das ações aí vai levar milhares de indústrias, milhares de bancos à falência, vai fazer desaparecer aí a economia de muitos cidadãos, e aí um brutal desemprego, e que vai paralisar a economia por muito tempo. Porque se o povo estava tudo desempregado, tudo à falência, a economia para. E aí a gente pode ter como exemplo agora, a gente vai ter como exemplo agora essa pandemia, porque muita gente foi ficando em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa, e muita gente ficou impossibilitada de trabalhar. E eu sei que pela questão da saúde. Mas o que eu quero alertar é que a economia ficou prejudicada. Vocês poderam ver aí a preocupação do presidente Bolsonaro nesse sentido, e de diversos outros políticos nesse sentido, dos grandes empresários também. Eles estavam preocupados que a economia fosse afetada, né? Ou seja, as pessoas pararam de trabalhar, as pessoas logo não receberiam salário, e não tem aí dinheiro para comprar produto. Então, o que foi que Bolsonaro fez? O que foi que o país fez? O chamado auxílio emergencial, que era dado às pessoas de baixa renda, as pessoas que eram cadastradas aí no Bolsa Família, ou pessoas que estavam se enquadrando em diversas outras situações que o governo estipulou, para que recebesse o auxílio emergencial. Por que eu estou falando isso? Porque a situação acaba sendo uma situação que a gente pode comparar. Porque com toda essa crise, eu vou passar aqui para vocês, né? Para o chamado New Deal. Com toda essa crise, a solução foi o chamado New Deal, que é um novo acordo, ou é uma solução para tudo isso que aconteceu. Então, Herbert Hoover, né? Que ele estava na presidência do país nesse momento, ele vai aí tentar várias políticas públicas públicas para combater essa crise, mas ele não consegue, tá? Aí, Roosevelt, que ele vai assumir a presidência, né? Nas eleições que veio depois, ele vai lançar aí um pacote de ações, que é chamado de New Deal, né? Para poder, eles conseguirem recuperar essa economia. Então, a gente vai ter o economista britânico, John Keynes. John Keynes, ele vai vir com um projeto, né? Que é chamado de Estado de Bem-Estar Social, que é o Well for Estate, né? Fale comigo, Well for Estate, que é o Estado de Bem-Estar Social, né? E esse projeto era o quê? Uma intervenção pesada do Estado, o Estado que eu estou falando é o governo, em todos os ramos da economia, tá? Então, vai reorganizar aí o aparelho produtivo do país. Então, eles começaram a promover obras para poder diminuir o desemprego. Ele também determinou aí a redução da produção agrícola industrial, porque se tinha muita produção, se tinha muito produto, os produtos iam ficar com preços baratos e iam acabar ainda sem vender, porque não tinha quem comprar, porque o povo estava desempregado. Então, eles reduziram essa produção para poder subir os preços, né? Para ter uma inflaçãozinha aí, para os preços ficarem mais caros e começaram a dar condições para que as pessoas pudessem comprar. Como? Eles instituíram subsídios para que esses produtores não tivessem prejuízos aí com a queda da produção. O aumento dos preços incentivou a expansão dos salários, né? Já que o preço aumentou, eles puderam pagar uns salários melhores às pessoas que começaram a ser contratadas novamente e ampliou a capacidade, aumentou a capacidade de compra aí e o crescimento do consumo. Só que o governo também instituiu um chamado seguro-desemprego, né? Que foi um auxílio emergencial. Porque se as pessoas agora têm o transporte de qualidade, a educação de qualidade, então o governo começou a investir em vários setores, né? Que são base para que o cidadão viva bem e começou a liberar um tipo de auxílio para que o cidadão comece a movimentar o sistema capitalista de novo, movimentar essa economia. Eu estou falando de que, gente, estou falando de que o auxílio emergencial que todo mundo recebeu agora na pandemia acabou, ok, movimentando a economia, porque muita gente utilizou para poder comprar, as empresas estavam tendo prejuízo. Então essas pessoas começaram a usar esse dinheiro do auxílio do governo para poder comprar, logo a economia, ela começou a girar. Então todas essas medidas vão permitir aí que os Estados Unidos, nessa época, né, voltando para o assunto dos Estados Unidos em 1929, os Estados Unidos começou a se estabilizar. Só que aí o pleno emprego, de fato, ele só vai ser alcançado quando se incrementa a chamada indústria bélica, que é a indústria de guerra, a indústria dos armamentos e tudo isso aí. Então, o sucesso desse New Deal, do novo acordo, ele vai dar aí ao presidente Roosevelt uma popularidade e que vai fazer com que ele fosse eleito aí diversas vezes, já que ele fez uma coisa boa entre aspas, né, nesse sentido. Então, essa crise econômica norte-americana ela vai se tornar mundial. Por quê? Vamos estudar. Primeiro, porque as empresas norte-americanas, né, elas investiram em outros países ao longo dos anos, né, os anos anteriores aí. Então várias empresas dos Estados Unidos investiram em outros países. Só que, nesse período todo aí da crise, eles quiseram o quê? Resgatar esses investimentos para socorrer as suas principais empresas nos Estados Unidos. Então, logo, né, esses países, né, ficaram aí com esse colapso financeiro, já que os Estados Unidos pegou o seu dinheiro investido de volta. Em segundo lugar, né, quem tinha dinheiro para investir nessa década de 1920 investia aonde? Na Bolsa de Valores em Nova York, em Wall Street. Então, muitos investidores europeus perderam dinheiro porque a quebra de valor, a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, né, caiu aí. Então, todo mundo dos outros países que investiam na Bolsa de Valores teve seu dinheiro perdido. Então, os países da economia exportadora como o Brasil, né, que era com café, teve aí uma grande queda, né, das suas encomendas porque os países não tinham capitais para poder comprar. Logo assim, o Brasil ficou com todo o seu café estocado, assim como outros países também que tinham aí uma economia exportadora, né. Então, como a economia daqueles países se apoiavam nesses produtos primários como o café, o conjunto de suas economias acabou entrando em colapso. E alguns outros países também foram poucos afetados, né, tipo, porque não dependia do sistema capitalista. Quem é gente que não dependia do sistema capitalista nessa época? a União Soviética, porque eles eram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, eles imperaram o socialismo, né, eles não dependiam totalmente de um sistema capitalista. Então, eles não quebraram tanto. Então, essa essa bolsa de valores de Nova York quando aconteceu, né, foi o boom total. Vou voltar aqui só pra vocês verem, né, sobre o touro de Wall Street, que o touro de Wall Street, na verdade, vai ser, tá vendo um desenho de um touro lá atrás, né, tem uma menina aí na frente, né, de costas, ela tá de frente pro touro. Então, na verdade, o touro vai ser Arturo de Modica, que é um artista italiano, ele vai produzir, né, essa arte, essa escultura desse touro, porque ele vai dizer que esse touro representa a ferocidade, né, aí do mercado financeiro nos Estados Unidos. Então, esse touro, ele foi feito e foi posto aí em frente à casa da Bolsa de Valores, né, em Wall Street, só que ele foi aprisionado pela polícia, ele foi tirado do local, só que todo mundo ficou protestando pra que deixasse, e aí ele acabou sendo colocado aí no Bowling Green Park, que é um local próximo à Wall Street ali, próximo onde ele foi colocado que era em frente, anteriormente, que era em frente à casa da Bolsa de Valores. Só que os anos se passaram bastante, né, e aí, em 2017, lembrando que o touro foi posto em 1989, o ano que eu nasci, em 2017, né, já há uns três anos atrás, em março, março comemora aí o Dia Internacional da Mulher, aí vai ter uma artista uruguaia que vai fazer uma nova intervenção no local, ela vai fazer essa menina, uma escultura dessa menina, uma menina destemida, uma menina corajosa, em frente ao touro. Gente, a briga estava feita porque Arturo, que era o escultor, do touro, ele não gostou, né, ele não gostou, ele acusou essa artista que colocou essa menina de frente ao touro aí, ele acusou ela de que essa arte dela era um marketing publicitário, né, então, essa arte dessa menina está até hoje lá, em frente a esse touro, ela pode sair a qualquer momento, mas, os protestos feministas ainda continuam para que a arte dessa menina esteja aí. E essa representação, o que é que você interpreta aí? uma menina ousada na frente desse touro, então, o que é que você tem que fazer? Pegar o significado dessa, do touro primeiro, né, que o touro vai representar aí toda essa ferocidade do mercado financeiro. E ter colocado essa menina aí, né, digamos que seria um modo com que o mercado financeiro ou as grandes empresas dos Estados Unidos lidam com essa desigualdade de gênero, né, porque existem poucas mulheres em cargo de liderança da economia aí nos Estados Unidos. Então, por isso que isso foi uma briga aí, né, uma forte briga que ainda está durando. E a gente vai para outro tema dentro da da nossa da nossa aula do Entre Guerras, né, que vai ser essa ascensão do fascismo, né, a gente teve aí esses países que adquiriram o nacionalismo, partidos totalitários, o autoritarismo, né, como característica para sobreviver. Toda essa crise social que teve no pós-guerra aí, né, a Revolução Russa também vai causar aí uma radicalização, né, em todo o cenário político europeu nessa década de 1920. Então, muitos governos, eles não conseguem se afirmar aí, né, então eles acabam indo para um autoritarismo. grande parte do continente europeu estava com medo aí dessa mudança para o lado esquerdo, né, e aí vai acabar indo para o lado direito de vez. Os ditadores aí que tomavam os poderes nesses países, eles eram geralmente pertencentes à classe mais rica, né, e apoiava-se nas demonstrações assim de simpatia pelos pobres, né, pelas massas. Aí eles faziam promessas que tinham como base aí às vezes o nacionalismo, que é aquele sentimento de amar a nação, de amar aquele local, né, como ocorreu aí tanto na Itália quanto na Alemanha, no Japão também, mas a Alemanha e a Itália marcou de forma mais forte. Então o que foi esse fascismo, né, então a gente vai ter aí após o final da Primeira Guerra Mundial, a Europa, ela estava totalmente transformada, né, tanto no campo político quanto no econômico, a gente vai ter a Inglaterra destruída, a Alemanha, ela tinha que lidar aí com as indenizações dos outros países pelas perdas do território, a Itália, mesmo tendo vencido a Primeira Guerra, ela estava aí abalada pelos conflitos, né, então a gente vai ter aí diversas situações, né, que vai fazer com que determinadas nações caminhem, né, para um regime fascista, um regime autoritário, um regime totalitário dentro de seus países, né, a Itália, ela entra na Primeira Guerra Mundial, né, graças aí às ofertas que foram dadas a ela, né, pela Trip Sentente, né, foi oferecido aí aos italianos a região da Dalmácia, Ístria, Trentino, né, várias colônias alemães da África também, que estava ali na África, que pertencia à Alemanha, então tudo isso foi prometido à Itália, só que quando acabou tudo, só deram à Itália o Trentino, né, a região de Trentino e Ístria, as outras regiões, né, foram tomadas pelo exército, a Dalmácia aí foi entregue à Iugoslávia, as colônias alemães foram repartidas entre ingleses e franceses, então não foi cumprido o prometido para a Itália, gente, não faça isso, que isso gera guerra, né, então, com esse sentimento aí de justiça, né, dada essa energia com que a Itália lutou, somado a toda a ira do povo pela condição, né, as condições do país, o forte temor do socialismo, né, porque todo mundo temia que o socialismo invadisse, né, já que teve a Revolução Russa e o socialismo se espalhou ali na Rússia toda, e aí as greves começaram a aumentar, a inflação aumentava, existia um descontrole pelo governo italiano, isso tudo vai abrir forma, abrir portas para o fascismo, que quem vai liderar na Itália é Benito Mussolini. Então, quem era esse cara? O cara era um jornalista, né, passou aí parte da sua juventude nas militâncias socialistas, editava aí um jornal do Partido Socialista que era o Avante, aí ele passa a defender políticas de guerra, aí quando ele passa a defender as políticas de guerra, ele vai ser expulso do Partido Socialista, e aí de socialista ele passa a ser militarista, nacionalista e anticapitalista e por aí vai. Então, com o fim da guerra, né, ele vai fundar, junto com esses combatentes aí, o chamado Fácil de Combatimento, que é o feixe de combate, né, feixe, vai dar origem dessa palavra fascismo, né, então, que era um grupo que buscava aí unir toda a população italiana para combater comunista, né, e isso vai se tornar mais tarde o Partido Fascista. Então, mais ou menos, em 1921, né, já instituída aí como Partido Fascista, o grupo vai ter sucesso, né, nas eleições, nas eleições legislativas, vai eleger aí 35 membros para a Câmara dos Deputados, né, e Mussolini vai estar entre esses membros. É, só uma curiosidade, né, quando a gente fala assim de Fácil, Fácil quer dizer feixe, ou feixe de váres, que é o símbolo aí, que vai compor com a machadinha na ponta, vocês podem ver no desenho da página 70, então, o feixe de váres vai ser um instrumento que era utilizado aí nos castigos aplicados na Roma Antiga, né, e ao longo do século XX, a palavra fascismo, ela vai ser aí muito utilizada, mas vai perder também o seu sentido original, né, a gente não consegue definir até hoje o sentido da palavra, mas, de qualquer forma, vai caracterizar regimes fascistas, né, que vai ser aí regimes caracterizados pelo autoritarismo, né, expansão de território, regimes violentos, xenófobos, quando a gente fala de xenófobos, a gente tá falando de preconceito com pessoas de outro local que não é o seu local, e a gente vai ter Benito Mussolini e Adolf Hitler aí na Alemanha, trazendo essas características todas nesse fascismo, tá, é, então, todo esse fascismo, todo esse fascismo, né, ele vai ser gerado aí por Benito Mussolini, a gente vai estudar que em 1922 vai existir uma greve geral que vai ser desencadeada aí pelos socialistas e vai ser a chance que Benito Mussolini vai achar, né, pra poder consolidar esse autoritarismo, então, Benito Mussolini ele vai ameaçar o governo, vai afirmar aí que se não fossem acionadas medidas por fim da greve, os fascistas, né, do partido fascista ia solucionar o problema, então ele cria uma tal de uma marcha do partido fascista sobre Roma, e essa marcha ela vai ser organizada aí com o intuito de intimidar, né, o rei na época que era Vitor Emanuel III, e aí como resposta o rei vai acabar chamando Mussolini, né, pra capital e vai entregar ali a responsabilidade a ele de equilibrar tudo que estava acontecendo, né, essa greve geral aí. Então, Mussolini já estava no poder, né, autorizado pelo rei, ele vai iniciar aí uma repressão totalmente pesada, então ele vai reprimir os sindicatos, os partidos da oposição, ele vai dissolver os partidos tudo pra ficar um partido só, isso é uma característica do fascismo, tá certo? Então, ele vai começar a fraudar as próximas eleições, né, só que aí a Diácomo, ele é um cara que vai denunciar, né, um deputado do socialismo, vai denunciar essa fraude, só que o cara depois vai ser assassinado, e aí Mussolini, ele diz que ele mesmo vai apurar os fatos, quando na verdade ele estava envolvido, né, e aí ele acaba suspendendo todos os partidos pra que houvesse apenas um partido único, ele também vai trabalhar com a censura imprensa, né, pra controlar a informação, e quando a gente, pai, controla a informação, já foi, né, tipo, por isso que tudo que sai na mídia aí influencia as pessoas, né, por exemplo, esse período do Covid agora, todo mundo começa a ficar muito com medo, com medo, com medo, porque assistindo canais que só trazem aí as valas de morte, não quer dizer que seja mentira, mas quando a gente absorve muito, né, as notícias, né, que vem aí, não quer dizer que todas essas notícias são verdadeiras, né, a gente tem que se questionar, tem notícias que podem ser falsas, então, esse governo fascista aí, de Mussolini, ele resolveu controlar a mídia, ele resolveu controlar as jornais, revistas, toda a imprensa, nesse período, então ele vai criar o chamado Estado Corporativo, né, então ele era autoritário, e aí ele trazia aí, esse Estado trazia a figura de Mussolini como um ditador, de qualquer forma, o poder legislativo vai se enfraquecer diante de Mussolini, as questões trabalhistas, né, vai passar a ser do controle do Estado, as oposições vão ser reprimidas, né, já que a gente vai ter agora um partido único, e aí Mussolini já tinha o título de Duce, né, Duce, que era o guia, aquele que comandava tudo e que o povo ia atrás, né, no plano econômico, o fascismo vai fazer as chamadas batalhas econômicas, né, que vai fazer com que a Itália seja autossuficiente na questão do trigo, né, e vai melhorar aí sua produção de energia elétrica, é, no final aí de 1920, mais ou menos, Mussolini estava no auge, né, quando ele foi chamado aí pelo rei, ele vai assinar o chamado Tratado de Latrão em 1929, então ele fica assim, as graças do povo, né, já que ele vai assinar esse Tratado de Latrão, que é o tratado onde indeniza a igreja, por territórios que ela perdeu no passado, onde o ensino religioso agora vai se tornar obrigatório em todas as escolas, e o Vaticano, né, que vai ser um país independente dentro, né, da própria Roma, então a igreja ficou aí, né, agraciada com tudo isso, então essas medidas vão resolver muitos conflitos, né, que houveram aí pendentes na chamada unificação italiana. então, a popularidade de Benito Mussolini vinha dos seus discursos, né, ele tentava trazer aí um novo império romano, né, já nessa década aí de 1930, então, a crise de 1929 vai acabar afetando a Itália também, a quebra lá da Bolsa de Valores em Nova York, porque vai haver um aumento do desemprego, uma insatisfação pública, né, que vai ser reprimida pelo Estado, e aí, como solução para a crise econômica, né, e para toda essa queda aí de popularidade que Bonito Mussolini vai ter, ele vai incentivar as obras públicas e vai incentivar a indústria bélica, né, novos navios aí vai ser construído, força aérea vai ser aumentada, os equipamentos militares vão mostrar aí toda a sua ineficácia na Segunda Guerra, né, porque não vai servir muito para a questão da Segunda Guerra, né, mas vai ser suficiente para criar esse império italiano aí em todo esse período. E por esse motivo mesmo é que a Itália acaba fazendo aliança com a Alemanha, porque a Alemanha com Hitler vai passar a ter as mesmas características, né, de regime totalitário. Mas agora, eu já falei do Império Italiano, a gente vai para a nossa chamada Alemanha nazista, você está vendo aí a foto de um soldado alemão, né, pós Primeira Guerra Mundial e ele vai praticar aí a medicância, está vendo aí que o cara perdeu a perna, né, misericórdia, mas o cara está pedindo aí a esmolinha dele, é um mendigo, né, e o cara está todo fardado, né, gente, vamos lá. Então, acaba a Primeira Guerra Mundial, né, e mais do que qualquer outro território Alemanha que está acabada com tudo, porque ela não tem aliado, ela não tem colônia, né, muito dos territórios dela foi tomada com a questão das resoluções do Tratado de Versalhes, ela estava proibida de fazer alistamento militar, né, estava privada de ter poço de artilharia pesada, né, aí estava na miséria, a Alemanha estava acabada, né, e aí, com tudo isso, vai aumentar essa rivalidade alemã, referente a outros países, e acaba crescendo uma corrente nacionalista, né, essa corrente nacionalista dizia assim, gente, somos nós que estamos aqui, somos nós que estamos aqui, dentro dessa Alemanha destruída, a gente tem que se amar, a gente tem que amar a nossa nação, e a gente tem que se reerguer, e o cara que vai fazer isso, né, é um cara muito estrategista, muito inteligente, né, de admirar, e a estratégia, né, que o cara passa a fazer, para reerguer a Alemanha, ele é um soldado que vem aí da Primeira Guerra Mundial, e o nome do cara é Adolf Hitler, né, ele era um político de origem austríaca, né, esse é o meu cachorro latino, é, Hitler vai ser um político, né, da Áustria, né, ele viveu tanto na Áustria, quanto na Alemanha, antes da Primeira Guerra Mundial, só que ele não vai ter sucesso aí, inicialmente, porque ele era pintor inicialmente, e aí ele acaba, é, se inspirando nos discursos políticos, tanto nacionalista, quanto antissemista, que antissemista é, o povo que tem preconceito com judeus, ele vai acabar se alistando no Exército Imperial, né, vai servir aí na Primeira Guerra Mundial, vai ser preso, quando acaba a Primeira Guerra, ele vai estar, é, no hospital, né, mas só que mesmo assim, ele continua, é, vinculado ao Exército, no pós-guerra, né, como espião, e aí, é, na década de 1920, ele entra no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que vai ser o Nazi, né, que vai ser aí o início de tudo. Já em 1923, vai ser um período aí de grande inflação, né, na Alemanha, ele vai tentar um golpe no Estado, no Estado, né, em Munique, e vai ficar conhecido aí como o post da cervejaria, né, ele vai, é, fracassar, né, com esse golpe, e vai acabar sendo preso, vai ser condenado a cinco anos de prisão, mas só fica nove na cadeia, é, ele vai fazer um manual político dele, que é isso que serve pra gente estudar aí, e compreender as ambições, né, de Adolf Hitler, é, a ideia aí de um poder totalitário, vai ser a base do nazismo, né, a máquina do Estado devia estar unida aí em torno de apenas uma autoridade, que no caso seria ele, pra ele, apenas alguns indivíduos privilegiados, né, intelectualmente falando, tinha capacidade de promover aí o progresso da humanidade em si, então, pra ele, só o povo que estudava, só o povo inteligente, só o povo intelectual, é que tinha o poder de progredir, então, por isso que, pra ele, não deveria existir a democracia, porque a democracia estende o poder a todo mundo, tipo hoje no Brasil, analisa comigo aí, a democracia não permite que qualquer um maior de 18 anos, e que atenda aí aos requisitos, possa se candidatar a algum cargo político, então, ele achava que isso era dar poder demais às pessoas, que não tinha conhecimento, não tinha capacidade, e isso seria um erro, né, dessas pessoas administrarem aí a política, e aí, por esse motivo, ele tem essa ideia de que só deveria existir um líder, não é isso? Então, a legislação alemã vai permitir aí, nessa época, a criação de exércitos particulares, então, Hitler vai criar o exército do partido dele, né, que o partido particular, que vai ser chamado de SA, então, esse SA seria o braço armado do partido dele, né, desse partido nazista, e aí, vai haver a implantação do plano Dawes, que é um acordo de pagamento das dívidas alemães, né, com os países que ganharam a primeira guerra, lembra que a Alemanha foi derrotada, não é isso? Por esse motivo, tinha o plano Dawes, que era o pagamento que a Alemanha tinha que fazer, aos países vencedores da primeira guerra, então, por causa disso, o partido nazista acaba enfraquecendo, né, assim como, é como o crescimento econômico alemão aí, na década de 1920, acaba também, é, decaindo, em todo esse período, e se contar que vai haver as perseguições, né, comunistas, aí, Hitler com o grupo SA dele, tá vendo? Que é, é, um exército particular, que maravilha, se todo mundo pudesse ter um exército particular, a guerra estava feita, então, a Alemanha, ela vai ser uma grande apoiadora aí, né, dessa revolução russa que acontece, né, ela sela um acordo, né, inclusive, quando a Alemanha, ela tá, ela tá se preparando, pra se reerguendo, e se preparando, pra criar aí, né, a segunda guerra mundial, ela promete à União Soviética, que não vai invadir, a União Soviética, só que, ela quebra esse acordo, né, vamos falar assim, mais à frente, a gente vai ver, quando estudarmos a segunda guerra mundial, então, ela sela um acordo, porque ela precisa de treinar as tropas alemães, e ela precisa guardar todos os armamentos pesados, né, da Alemanha, só que você tem que lembrar, que, na punição que a Alemanha teve, referente ao final da primeira guerra mundial, ela não podia, de maneira nenhuma, né, investir na produção de armamento, na indústria bélica, ela não podia alistar ninguém, né, alistamento obrigatório, não podia nada disso, então, por esse motivo, ela fez um acordo com a União Soviética, com a União Soviética, para que fosse utilizado o espaço da União Soviética, para treinar as tropas alemães, e também para, para guardar aí, todos os armamentos pesados, no território da Rússia, né, da União Soviética, então, como resultado desse cenário todo, esse partido comunista da Alemanha, né, a Liga Espartacus, ganhou bastante popularidade, durante esse período, né, trazendo aí desconfiança e temor, por parte dos nacionalistas, então, os comunistas, eles começam, de qualquer forma, né, a perseguir a Alemanha, entra em crise, por causa de quem, gente? Por causa da quebra da Bolsa de Valores, em 1929. Eu riso era porque a gente, né, tem um acontecimento aí, do sistema capitalista, que afeta o mundo, né, nesse período. Então, a crise de 1929, ela vai reverter aí, todas as expectativas dentro da Alemanha, e vai lançar Hitler, e todos os seus partidários ao poder. Perceba, gente, que todos esses caras, né, que tem essa cabeça de liderar o país, é, como o único líder, né, sendo autoritário, eles aproveitam a crise que esse local passa, né, assim como Benito Mussolini aproveitou aí, o problema da greve, né, a greve geral que teve na Itália, Hitler aproveitou aí a crise de 1929, pra poder chegar ao poder. A economia da Alemanha, tava dependente daqueles empréstimos dos Estados Unidos, com o plano Dauwes, porque o plano Dauwes, na verdade, que era o pagamento que a Alemanha tinha que fazer aos países vencedores da guerra, ela não tinha dinheiro, então, quem vai emprestar dinheiro? Estados Unidos. Só que com o colapso de 1929 na economia, a Alemanha entra em colapso junto, porque os Estados Unidos não vai ter mais dinheiro pra poder emprestar. Então, o número de desempregados vai saltar pra 6 milhões, porque imagina, os Estados Unidos emprestavam o dinheiro, os Estados Unidos entrou em crise, o que é que os Estados Unidos vai querer? O dinheiro de volta. Então, a Alemanha ficou perdida aí, nesse sentido. É, o desespero vai tomar conta da classe média, né, porque o padrão de vida cai, é, os grandes magnatas vai temer uma revolução socialista, né, aí, que chegasse na Alemanha, então, igual a Itália, a solução vai ser apoiar o que? Grupos conservadores, pra poder manter a ordem do país. E é por isso que o partido nazista, nesse momento, ele vai aí somar 230 cadeiras no parlamento alemão, né, nas eleições de 1932, e aí, Hitler tinha perdido a eleição pra presidente, mas só que os nazistas agora é de maior número no parlamento. Então, em 1932, todos os outros partidos não queriam Hitler, Hitler como primeiro-ministro, que é o chanceler, né, só que aí, eles também não conseguiram estabilidade política, por causa da grande quantidade de deputados nazistas, né, então, aí começou a haver desordem, promovidas pela SA, porque a SA, era, era o exército particular, do partido nazista, é, criado pelo próprio Hitler, né, mas que nesse momento estava se votando contra o Estado, né, então, então, em janeiro de 1933, sem saída, o presidente que ganhou, que foi o Heideborg, ganhou pra Hitler, ele vem, convida Hitler pra assumir aí, como primeiro-ministro do parlamento, então, Hitler assume como primeiro-ministro, e vai promover aí, uma intervenção na imprensa, né, ele vai controlar a imprensa, ele vai utilizar, o Ministério da Propaganda, né, vai criar o Ministério da Propaganda, e vai dar Joseph Kubels, pra poder administrar, e, vai ter intensa perseguição, prisões dos adversários, uma nova eleição, parlamentar, vai dar os nazistas aí, a maioria absoluta, e aí, vai ser a concessão, de plenos poderes, pra Adolf Hitler nesse período, então, Hitler vai dissolver, todos os outros partidos, vai suspender, as garantias individuais, então, o poder nazista vai tomar totalmente a Alemanha nesse período, né, só que um problema, era que, a SA, que era o exército, criado por Hitler, né, era algo que Hitler temia agora, porque, aquele exército criado por ele, podia agora ficar independente, contra o, contra o Estado, contra o próprio Hitler, e por esse motivo, é, Hitler manda exterminar aí, a SA, exatamente, então, o oficial Ernst, ele pretendia que suas tropas, se tornassem aí, um novo exército alemão, o que não era admitido, pelo Estado maior, então, como Hitler, ele precisava aí, da experiência militar, dos generais, para a expansão, que pretendia para o país, né, ele vai organizar aí, através das suas tropas de guarda pessoal, né, o expurgo, ou seja, a eliminação da SA, né, que vai ser um evento violento, conhecido como, a noite das facas longas, você pode ver aí, no desenho do lado direito, todos os, os soldados das tropas aí, SA, vai estar com as mãos levantadas, e vai morrer nesse momento aí, né, Hitler, ele reorganiza a economia alemã, né, a fim de acabar com o desemprego rapidamente, vai ser organizada aí, frente de trabalho, a indústria de armamento, vai ser incentivada nesse período, já que ele tem o plano aí, de ir à frente, e se vingar, né, dos países vencedores da primeira guerra, no plano ideológico, tanto eles, quanto o Guellbes, né, que era o chefe aí, do Ministério da Propaganda, vai cuidar, né, de toda a propaganda nazista, nesse momento, né, com poses de fotografias, totalmente estudada aí, né, o partido bancando aí celebrações, vários desfiles, então, Hitler tinha o poder total, né, pra atingir os seus objetivos políticos, inclusive, o que ele mais queria, que era a perseguição aos judeus, né, nos territórios da Alemanha, é, assistam o filme, o filme O Menino do Pijama Listrado, né, se vocês quiserem assistir também, vocês podem assistir O Caçador de Pipas, mas O Menino do Pijama Listrado, é um filme bastante interessante, pra você compreender aí, essa perseguição aos judeus, né, essa xenofobia, que vai acontecer nesse período aí, porque, é, vai ser um regime totalitário, e um nacionalismo exacerbado, ou seja, muito forte, baseado na, na supremacia da raça ariana, a raça ariana, eram os alemães, né, nesse período, e, não foi só os judeus que ele perseguiu, não, ele perseguiu outros grupos, como ciganos, homossexuais, comunistas, testemunha de Jeová, pastores, então, ele saiu perseguindo aí, é, vários grupos sociais, né, negros, que eram minorias, todas as minorias eram perseguidas, é, nesse momento, aí, na Alemanha, né, foram, é, foram proibidos, os direitos aí, elementares, foram cancelados, e muitos foram enviados aí, pra campos de concentração, é, eles mataram, né, diversos judeus, diversas minorias, em, em câmaras de gás de mostarda, né, aí, você pode ver também no filme Olga, se vocês assistirem o filme Olga, também, vocês vão estar, é, é, ciente, ela atrela, essa, esse mundo nazista aí, com a segunda guerra mundial, e é muito interessante também, é, a gente vai ter em 1938, a chamada, Noite dos Cristais, né, que vão ser centenas de sinagogas aí, que eram pequenas igrejas queimadas, né, e aí, a perseguição vai se intensificar cada vez mais, e estava sendo dado aí, os primeiros passos, pra o chamado Holocausto, que é o que eu falei, que é o extermínio de diversas pessoas, que não era da raça ariana, e Hitler, ele começava a agir aí, externamente, né, em todo o caminho que levaria, todos, à segunda guerra mundial, levaria Hitler, a uma glória passageira, e a destruição, dele próprio, e do nazismo. Nesse período entre guerras, a gente não pode deixar de falar da guerra civil espanhola, né, que também foi afetada aí, nesse, pós-primeira guerra, apesar da, da Espanha não participar, né, dessa, primeira guerra, a gente vai ter aí, é, uma sequência de crises, que vão assolar, a Europa, né, com o término da primeira guerra mundial, e vai levar aí, alguns países ao nacionalismo, a gente vai ter, dois que marca, como a gente já falou, que foi a Itália, e, a Alemanha, né, com o fascismo e o nazismo, só que antes de, de explodir a segunda guerra mundial, todos esses dois países, tanto a Itália, quanto a Alemanha, teve a oportunidade de experimentar aí, suas armas, dentro da Europa, com a participação que eles tiveram, na guerra civil espanhola, então, a Espanha, né, ela não lutou na primeira guerra mundial, mas, ela, tava aí decadente, economicamente falando, a monarquia, ela cai em 1931, e, após uma tentativa aí, de ditadura, né, através de Primo de Rivera, vai falhar, com essa crise de 1929, pra você ver que, a crise de 1929, vai acarretar o mundo todo, né, vai afetar, o mundo todo, então, na Espanha, a república não conseguia aí, se estabilizar, né, mesmo vetando essa ditadura aí, do cara, que é Primo de Rivera, a parte republicana, não conseguia se estabilizar, porque tinha vários, desentendimentos entre eles, né, entre as facções de esquerda, que estavam ali, dentro do governo republicano, vai haver as eleições em 1936, né, e vai ser vencida aí, pela chamada Frente Popular, e, consequentemente, né, vai haver a proposição de uma reforma agrária, então, as forças conservadoras, elas reagem, né, elas acabam reagindo, com a subelevação das tropas, que ocupavam o Marrocos, então, essas tropas, né, das forças conservadoras aí, lideradas pelo general Francisco Franco, vai invadir a Península Ibérica, a Península Ibérica é o lugar onde fica Portugal e Espanha, na tentativa de derrubar o governo dessa frente popular aí, né, só que, esse governo republicano, ele vai resistir, e começa-se uma guerra civil, né, na Espanha, então, os países ocidentais, né, ele vai acabar vendo o governo republicano como simpatizante da União Soviética, então, ele vai acabar não querendo se meter, então, ou seja, deixa lá, esse governo republicano, essa frente popular, é, enfrentar essas forças conservadoras, e essas, e essas tropas aí, que ocupavam o Marrocos, né, então, é, os países ocidentais, como eu falei, resolvem não intervir no conflito, né, é, mesmo sendo um governo legalmente eleito, né, mas eles resolvem não, não se intervir, mesmo a Espanha fazendo parte da Liga das Nações, mas eles resolvem não se intervir, então, esses republicanos, ele tem apenas o que? O auxílio da União Soviética, né, que vai ser aí escasso, porque, é, Stalin não era, não era tanto, né, militarmente, não era tão equipado militarmente assim, né, é, e aí, a única grande ajuda desses espanhóis, vão ser as chamadas brigadas internacionais, o que é isso? várias pessoas, várias tropas de voluntários, né, que vinha aí do mundo inteiro lutar contra o fascismo, né, esse conservadorismo que ia se instalar na Espanha, essa ditadura, porque a ditadura seria aí uma característica fascista. Então, os golpistas nacionalistas, né, os ditadores, os conservadores que queriam dar o golpe, né, aí dentro da Espanha, contra o governo republicano, acaba tendo ajuda, tanto dos alemães, quanto dos italianos, né, a força aérea alemã, e a força aérea italiana, vão aí, entrar já, antes da Segunda Guerra Mundial, vai entrar no cenário espanhol, né, é, vai provar aí seus aviões de guerra, e vai fazer, diversas operações de ataque, e a mais famosa, vai ser uma dramática, chamada Bombardeio, da cidade de Guernica, que vai ser em abril de 1937, então, vai ser tão forte esse ataque, que, na época, o famoso pintor Pablo Picasso, né, ele vai compor aí a tela, chamada Guernica, né, que vai retratar, esse horror, dessa guerra civil espanhola, o conflito só acaba em 1939, quando, as tropas, dos ditadores, né, dos nacionalistas, eles, conseguem reprimir os republicanos, né, e aí, vai começar uma ditadura, né, uma ditadura franquista, nesse período, ou seja, do general Francisco Franco, e vai se estabelecer, e dura aí, até a morte dele, em 1985, como ele próprio falou, antes de morrer, após seu falecimento, a monarquia ali retorna, e assume o trono, e quem assume o trono, aí vai ser Juan Carlos I, que vai passar a democratizar, o país, então, esses foram os eventos, que a gente trouxe aqui, tá, e finalizando, o período chamado, Entre Guerras.